Música Boa noite. No ano passado, o cientista Alisson Motri deu uma palestra aqui no TED Fortaleza, que vocês podem rever, sobre autismo. O Alisson fala do autismo pelo lado do cérebro. Ele observa pela perspectiva do cérebro, o que ele estuda. Mas ele, morando em outra cultura, está habituado a conversar também. Ele gosta de falar, de ver o cérebro em andamento, conversando com as preguésias autistas, o que não é habitual aqui no Brasil. Outro que também se dedica ao estudo do autismo, esse observa o comportamento do psicólogo australiano, conhecido internacionalmente, Tony Atwood. Normalmente, quando vocês vão procurar no Google, vão encontrar, é um transtorno global do desenvolvimento. E nós, aspergues, pensamos em cada palavra que falamos. Então, Tony é um cara que eu gosto muito, porque ele tem uma conexão. O que os dois têm, Alisson e Tony têm, com os autistas e aspergues, é uma conexão com a gente. Porque, para você entender uma pessoa, entender uma condição, você tem que primeiro gostar dela. E o Tony diz, aspergues não é transtorno. O transtorno são os outros. E ele não diz jocosamente. Isso, às vezes, acontece mesmo. Mas, o que acontece também é que nós temos uma lista de especificação. Imaginem que vocês vão ver a lista de especificação de um celular, de um carro, de um refrigerador. Ali, quem criou aquele carro, aquele celular, sabe. Agora, a lista de especificação de um ser humano é muito difícil, porque o criador não está aqui para contar. Então, essa lista, ela contém o que os boanas, que eu chamo de boanas, que observam os nativos, falam de dificuldades. Então, eles têm uma lista infinita de dificuldades dos aspergues e autistas. E eu considero que dificuldade é um eufemismo para a palavra defeito, para não dizer a palavra defeito. E é por aí, exatamente por aí, que começam os estereótipos. Então, essa faixa é tocada insistentemente. O aspergue tem tais e tais dificuldades. E algumas são até muito engraçadas. E eu gostaria de mostrar para vocês o outro lado do disco. Para começar, a minha identidade predileta, eu vou trazer um pouco aqui, eu sou da turma dos baby boomers. Os baby boomers foram as crianças que nasceram, teve um boom de bebês, entre 46 e 64. Isso me dá um parâmetro, quando eu comparo com a vida da Temple Grandin, que é uma autista, acho que ela é asperger, mas, na época, não se sabia. E ela nasceu alguns anos bem antes de mim. Mas, naquela época, a mãe da Temple, e todo mundo já sabia de autismo na terra dela, já via televisão. Então, isso, eu imagino, pela comparação, que nós estamos com uns 60 anos, mais ou menos, de atraso em relação ao conhecimento do autismo. Os baby boomers, só para esclarecer, foram, depois que os homens voltaram todos da guerra, cada um voltou para a sua casa, isso revolucionou o mundo inteiro, eles voltaram desesperados, sabendo que o impossível era possível, e ainda com o gosto da morte na boca. Então, voltaram com quem vai tirar mesmo o pai da foca, e amaram loucamente, e nasceu um boom de bebês. E, como diz o macaco Simão, uma dessas eu peguei e nasci também. Então, aí sou eu, toda empiruada, mas isso é a produção da minha mãe. Não era com isso que eu me preocupava, não era com a boneca que eu me preocupava, eu gostava mesmo, era da minha sombrinha. Então, uma das dificuldades que tem é que os ásperges são apegados a objetos. Todo mundo é apegado a objetos, conheço gente que coleciona sapato, mas, enfim, eu gostava dessa sombrinha, olhando aí, eu sinto a textura da madeira na mão. E eu abria, vou pedir, por favor, para não cortar o fio da meada com foto, obrigado. E eu gostava de abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar essa sombrinha, o que hoje, para uma criança ásperga, seria motivo para a mãe levar ao médico. Olha, ele está com comportamento repetitivo. E naquela época, eu gostava de abrir e fechar, porque eu queria ver que ela funcionava mesmo, e que ela funcionava mesmo. E eu gostava daquela, eu gostava muito de passear com ela. E, graças a Deus, todo mundo achava engraçado, e a minha mãe não me deu ritalina, porque ela me dava aquele amargo biotônico fontura, e foi com isso que eu sobrevivi. O autismo, para quem não sabe, o que está no centro é o autista clássico, dito mais severo, com determinadas dificuldades, e dali tem várias graduações, até o Asperger e o Savant, que estão mais fora do espectro. que diz que tem menos dificuldades, mas apenas as dificuldades são menos visíveis. Se quiser experimentar uma situação, perder a casa própria, como eu perdi, porque eu não sabia reconhecer a expressão fisionômica, aprendi depois, e não sabia que era uma malícia, fui fiadora de uma pessoa. A preocupação que eu tenho, quando eu falo, eu falo muito sobre Asperger e os adultos, porque aqui no Brasil nós não temos nada. E, praticamente, para criança, nós também temos muito pouco. E essas crianças vão crescer em muito pouco tempo, e essa música dos Beatles me lembra muito essa situação. O que você vai me alimentar, vai me dar atenção, que dá tanto para as crianças. Quando essa criança tiver 64, nós precisamos que os Asperger e os adultos, os autistas adultos, sejam mais ouvidos e tenham mais assistência. E apenas naquilo que eles precisam ter assistência, e não uma superproteção, porque nós superamos muita coisa sozinhos. Aqui, eu estou em um quintal com a minha tia, a Zilda Parreira, que está circulada aí, meus amiguinhos, e no quintal da vizinha. E, como em tudo na minha terra, a barilha era tudo grande, ou eu era pequena, achava que tudo era grande, tinha um canteiro aqui, assim, na nossa frente, de areia, com um buraco no fundo, e tanta gente pular. Eu era desajeitada, e isso é realmente uma dificuldade dos Asperger, se eu sou desajeitada. Então, não tinha muita garra também para brincar, assim, e ficar matando índio. Se eu fosse me esconder, eu deixava um pé de sapato aparecendo, não sei o quê, então, eles já sabiam. Então, como é que eles lidavam? Como é que a gente lidava, sem saber de autismo, sem saber de nada? Eles me punham lá dentro, o índio, no começo da brincadeira, isso era todo dia, e durava mais de uma hora, o índio me levava para dentro do buraco, você fica aí refém, e eu ficava no glorioso papel de refém, você não atrapalhava a brincadeira de ninguém, e aí, no final, o mocinho ia me resgatar. Entendeu? Então, era assim que o Caipira lidava com as coisas, e na época, assim, a Tempo Grande já estava lá, se preparando de outro jeito, e a gente estava sobrevivendo como podia, e o Asperger sobrevive, sim, com ou sem ajuda. E muitas, muitas perdas, era muito criticada por dificuldades que eu tinha, eu não sabia expressar, isso é uma outra dificuldade que a gente tem, e até que chegou um dia que eu consegui, finalmente, assistindo um filme, Adam, eu consegui ver que meu filho, Caçula, era um Asperger, ele já tinha quase 20 anos, e eu já tinha quase 50. Nisso, eu fui estudar, o que é uma outra característica que os buanas dizem assim, o Asperger tem, os buanas são aqueles que olham os nativos de binóculo, e acham que sabem o que se passa com eles. Então, dizem que tem interesse restrito, eu chamo isso de interesse focado, e realmente é focado mesmo, eu estudei, assim, a fundo, em três meses eu sabia muito mais sobre a minha condição, para poder explicar para o meu filho. E foi um divisor de águas esse momento para mim, porque, e eu não chamo a palavra de diagnóstico, mas de identificação. Por exemplo, se vocês conhecem, tem um autor que fala, você não diagnostica o Frank Sinatra, que ele tem determinada característica, você identifica. E eu me identifiquei, fui conversar com um professor meu, que era psiquiatra, e me conhecia, porque a gente decidiu junto se o que era, avaliou junto e tal, foi muito legal. Mas será que o diagnóstico é bom? Eu conheci três amigas médicas que são ásperes, e elas não necessariamente, como se diz, elas não se identificam. Eu fiz essa opção, porque eu gostaria de passar para as pessoas, que elas não passem por coisas que eu passei. Mas ser diagnosticado muda, muda, muda tudo, muda tudo. Muda, inclusive, que você começa a ver o mundo com um pouco mais de malícia, e começa a ver que ele é um pouco mais perigoso do que você pensava. A gente vai aprender expressões fisionômicas, e eu fui estudar aquela série Lie to Me, fui ler, e tudo mais. E mais uma coisa interessante, o mundo não é dividido entre pessoas neurotípicas, não autistas, e pessoas ásperes. O mundo, como a mãe de Khan, no filme Meu Nome é Khan, diz assim, o mundo é dividido entre pessoas boas e más. Então, eu gostaria de mostrar que, assim, o ásperger é uma pessoa como outra qualquer. O espectro do autismo não é um bicho de sete cabeças. Ele é um dos espectros dentro do espectro humano. Então, pessoas como outra qualquer. Meu pai, que eu fui diagnosticar depois, quando você vai conhecendo a síndrome, você vai encontrando fatalmente, e muitas pessoas, como a gente, na família, nos amigos. E meu pai foi um cara muito importante na minha vida, no sentido de que ele não falou comigo até a última semana de vida. E a gente vivia as turras, dois ásperes sem saber. Só que, na última semana de vida, ele me chamou, e chamou minha mãe, e disse assim, olhou para mim e falou assim, vocês não sabem o que é o inferno. O inferno é a gente descobrir, no final da vida, tudo aquilo que fez de errado, e não ter tempo de consertar. Então, aquilo é um ensinamento que ele me deu, que valeu pela vida toda. E eu acho que meu pai foi um cara de sucesso, porque eu vou explicar no final, se eu não extrapolar, o que é sucesso. Então, outra coisa, transtorno global do desenvolvimento, que o desenvolvimento vai até o último dia de nossas vidas, como foi o meu pai. O que vocês não vejam é o autismo como um quadro, mas sim como uma janela, que tem muitas possibilidades. O autismo é... Um quadro é uma coisa acabada. Eu tive a felicidade, e tenho, às vezes, de dar esses cursos, como eu dei em Paulina, de três meses de capacitação para professoras especiais. Eu gosto de falar em empresa, em outros lugares, porque todo mundo, não só médicos, não só professores precisam saber, mas todo mundo, o taxista, o cabeleireiro que se puxa na cabeça, e é horrível mexer na cabeça da gente, todo mundo precisa saber, porque é na comunidade que a gente vive. Então, eu bolei um jogo, esse... O cronômetro é fogo. Eu bolei um jogo do... Eu te ensino e tu me ensinas, baseado nas nossas características. Por exemplo, vou citar alguns, porque a lista é infinita, e as pessoas típicas podem ajudar a construir essa lista também. Porque é o seguinte, conforme você vai conhecendo uma pessoa áspera, você vai se conhecendo também aquilo que você não é, e, portanto, você vai montando o seu próprio manual de especificação. Então, tu me ensinas a arte da síntese e eu ensino a apreciar os detalhes. Tu me ensinas a arte de agradar e eu te ensino o prazer de ser leal. Tu me ensinas a escolher roupas. Tem uma mídia que me ensina. E eu te ensino a nomear cada estrela. Eu sei o nome de cada uma. Tu me ensinas a lidar com o dinheiro. Por que a miséria? Isso aqui é muito difícil. E eu te ensino a enfrentar frustrações. Tu me ensinas a nadar na superfície, eu te ensino a mergulhar. Tu me ensinas a perceber intenções e eu te ensino a não controlar. A neurotípica é muito controlador. Tu me ensinas a provar uma comida nova e eu te ensino a comer com o hachi bem devagarinho. Enfim, é uma troca que eu proponho. Não que a gente seja diagnosticado, supervisionado, supercontrolado, mas que nós temos alguma coisa para passar. Essa troca é um intercâmbio, ela leva ao autoconhecimento. O autoconhecimento aqui, eu grifei errado, mas é a palavra... é tudo junto. Então, é muita vantagem para o neurotípico ter um amigo ásperger, porque ele vai aprendendo também. E o ásperger pode irritar um pouquinho também. Mas o neurotípico também irrita o ásperger. Então, chumbo trocado não dói, o encontro das diferenças e assim. Isso que é o sucesso, quando você... quando você se sente bem consigo mesmo e você só se sente bem consigo mesmo se você se conhecer, sem censura. Uma capacidade que a gente tem de tanto enfrentar obstáculos todos os dias, esse é o filme Bain, assistam, que é muito interessante. É a de renascer todos os dias. É uma capacidade de superação. E a regra de ouro é... esse é o filme do menino do pijama listrado. A regra de ouro é uma frase de Emmanuel Levinat, que vem nessa foto aí. Eu me sinto responsável pelo outro pelo simples fato de olhar para o seu rosto. Essa é a regra do ásperger. Esse aqui é o meu livro, não existe em livrarias, é só comigo mesmo. É uma prova de que os áspergers também amam e anunciam desastradamente. Imagina escrever um livro para dizer para a pessoa que ama. Então, se fosse uma amiga neurotípica, ela ia seduzindo, seduzindo. Eu não vou lá e escrevo um livro espanto, cara. Entendeu? E aí, vocês conhecem o Rio Solimões e o Rio Negro, que não conhecem. Cada um tem sua característica, mas mistura um pouquinho e tal. E como é que eles andam juntos? E por que nós não podemos fazer essa parceria? Então, eu queria propor, em vez desse estereótipo, fazer parceria com a gente, porque nós temos a falar. E uma das coisas que eu tenho é que gostaria de ter um amigo ásperger para me levar a andar de metrô, que é uma barbaridade. E é isso. Para o sucesso nas ciências ou nas artes, uma pitada de autismo é essencial. Essa é a frase de Hans Asperger. Por favor, pensem na ideia, imaginem, não só me escutem, de adotar não um ásperger ou autista, mas adote um amigo ásperger ou autista. Vocês só sairão ganhando. Como diz o Monk, try it, you thank me later. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.